Pra onde ir? Pra onde ir? Calma, 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 calma. Calma, garotinho. O que é que o senhor deseja? Calma, calma mesmo. O que é que o senhor deseja? Vem cá, vem cá. Rapaz, você deu um susto ali, bicho. Você deu um pulo do gato ali, pô. Sou muito seu fã. Obrigado, meu irmão. Sou muito seu fã. Você é de onde? Você é de Leuclides aqui? É? Começa o nome. Meu nome é Juninho, moro aqui em Leuclides da Cunha. Jorafa Cigana, você tá ali estourando, viu? Um abraço pra você. Você tá ali parabéns. E que Deus lhe agradeça. Tudo de bom pra você, viu? Jorafa, eu só quero dançar uma música. Sou muito seu fã. Você tá ali parabéns. Eu sou das popular. Vocês estão ali parabéns. Um abraço pra vocês tudo. E agradecer muito o Juninho da Cigana por essa festa. Bonita demais. E vai ter mais, viu? Não para por isso não. E vai ter mais, não para por isso não. Obrigado. Chama a Tayron de Cigana. Sou muito seu fã. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe, negão. Tamo junto.